Na terça-feira, por volta das 16 horas e 30 minutos, na rua Tapirapé, no bairro Vila Nova, aconteceu mais uma tentativa de homicídio. A vítima é o menor com as iniciais SAA de 16 anos. Ele foi atingido por dois tiros, um no pescoço e outro no quadril. A arma é um revólver 38. Quem disparou contra a vida dele também é menor. Trata-se de LAP de 16 anos. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Confresa. Como ajuda da população, a polícia chegou ao autor dos disparos, que estava em sua casa e o revolver debaixo do colchão. A irmã da vítima fala como está o seu irmão. Vai ter que fazer a cirurgia, passar pela cirurgia, agora para tirar a bala. O doutor falou que corre perigo, deve ficar com problema na perna, né? Por causa da bala. Você não corre risco de vida? Não, graças a Deus não. O menor LAP foi ouvido na delegacia. Devido ser um crime de ameaça à pessoa, o menor deve ser encaminhado para o promotor de justiça. Só no mês de outubro foram dois homicídios e duas tentativas. O delegado fala dos trabalhos que a polícia está fazendo. A diminuição foi muito grande do índice, todos com autorias comprovadas pela polícia civil, com apoio da polícia militar. Realmente nessas últimas duas semanas houveram dois homicídios e de ontem para hoje duas tentativas. Os homicídios que houveram estão sendo apurados, as investigações estão bem avançadas. E essas duas tentativas, a polícia foi local aqui, a polícia civil junto com a polícia militar atuaram no mesmo momento. Inclusive eu gostaria de agradecer a população nessa última tentativa que teve agora. Na verdade foi um fato de dois menores relacionados a problemas de namorada, essas bobagens, dessa gurizada que era para estar estudando, trabalhando, procurando algo melhor para o futuro. E acaba se envolvendo em fatos que acabam estragando toda a sua vida. E a sociedade pessoal ligou aí na mesma hora, a polícia civil chegou junto com a polícia militar lá. E ambas as instituições fizeram um trabalho conjunto, levando a vítima, que é o mais importante, para o hospital, para prestar socorro e saindo também em busca do suspeito. Foi localizado quando o fato acontece e a sociedade liga na mesma hora. Inclusive acaba auxiliando a polícia com as informações, sem ter medo. Porque a maioria das vezes os fatos acontecem aqui, o povo sabe quem foi, às vezes, sabe fatos relacionados e tem medo de dizer, de comunicar. Não precisa vir aqui formalmente, colocar no papel, mas auxilia nossos policiais aí. Porque muitas vezes vai ser uma pessoa próxima da nossa família aí que vai estar sendo vítima disso. E quanto mais os autores dos crimes souberem que eles vão ser punidos, eles vão pensar duas vezes antes de praticar. Então hoje a população na mesma hora ligou, chegamos, foi até o local, estava aqui na hora, fomos até lá. As pessoas deram a informação, olha, foi assim assado, estava com essa roupa assim, saiu para cá. Então facilitou e a polícia conseguiu localizar, é menor de idade, os dois, vai ser lavrado o auto de apreensão em flagrante e encaminhado o menor, tendo em vista que ele cometeu o crime mediante violência ou grave ameaça, o membro do Ministério Público para verificar se é caso ou não de internação. Legenda Adriana Zanotto